Os deputados aprovaram em plenário dois projetos de lei de autoria do governo de Santa Catarina que viabilizam o repasse de recursos dos cofres estaduais para a União. O objetivo é contribuir para a agilização de obras em rodovias federais aqui do Estado. As matérias tramitaram em regime de urgência. Um dos projetos altera o plano plurianual para o período de 2020 a 2023 e outro autoriza a abertura de crédito. Como os projetos previam o repasse de forma genérica, os deputados apresentaram emendas garantindo R$ 200 milhões para a duplicação da BR-470 no Vale do Itajaí, R$ 100 milhões para a ampliação da capacidade de trânsito da BR-163 do Oeste do Estado entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira e R$ 50 milhões para a duplicação da BR-280 no trecho de 50 quilômetros entre Joinville e São Francisco do Sul. Santa Catarina, todos nós catarinenses, remetemos para Brasília todos os anos bilhões e bilhões e bilhões de reais. O ano passado chegamos em torno de R$ 50 bilhões, mas infelizmente somente R$ 8 bilhões retornaram para o Estado de Santa Catarina. Mas infelizmente também as nossas rodovias federais estão em caos. Ou necessitam de recuperação ou necessitam de duplicação. E o governo federal não faz a sua parte. Mais uma vez nós catarinenses, por intermédio do governo do Estado, vamos intervir nas rodovias federais para dar tranquilidade ao catarinense e para dar tranquilidade ao escoamento de uma produção que é extraordinária no nosso Estado. A votação gerou muita polêmica. Os projetos foram discutidos em plenário durante quase duas horas. Alguns deputados se abstiveram, outros votaram contra, alegando que a prioridade são as rodovias estaduais. Mas o presidente da Comissão de Finanças garantiu que o Estado tem superávit suficiente para realizar a operação sem comprometer a restauração das rodovias sob a responsabilidade do governo do Estado. Nunca na história recente de Santa Catarina nós tivemos um colchão financeiro muito bom. E é desse dinheiro que o governo do Estado propôs então aplicar cerca de 800 milhões de reais nos próximos três anos na recuperação e pavimentação de rodovias federais de Santa Catarina. Sem prejuízo de aplicar dinheiro nas rodovias estaduais. Então são dois programas extraordinários. Um na recuperação e duplicação de rodovias federais e outro de quase 4 bilhões de reais na recuperação e pavimentação de rodovias estaduais. Como alguns deputados não concordam com o envio de dinheiro do Estado à União, foi incluída uma outra emenda ao projeto do governo, estabelecendo uma compensação para Santa Catarina. A ideia é que ao renegociar a dívida do Estado com a União, os valores sejam reduzidos, levando em consideração esta ajuda financeira para as obras federais. Nós acreditamos que esta emenda aditiva, modificativa, que foi acolhida pelo deputado Marco Vieira como relator, ela permite que o governo do Estado possa fazer essa futura negociação, havendo essa compensação para o Estado de Santa Catarina. Porque nós, acima de qualquer coisa, precisamos e devemos defender o povo catarinense.